Eu vou na Ed Gomes, o que precisa para doar sangue? Em primeiro lugar, a pessoa tem que ter uma idade de 16 a 68 anos de idade. Traga sua carteirinha de identificação, está bem de saúde, bem alimentado. E procure aqui nós, profissionais do EMOP, que a gente vai ter toda a condição de dizer se ele está ator ou não a doação. O que é mais importante com essa doação é que a pessoa pode estar salvando até 4 vidas com essa doação, além dos exames que estão feitos, também ciclo, hepatite, doença de chagas, AIDS, HTN, tipo sanguíneo e fator RH no doador. Então é um ato de humanização que a pessoa está fazendo. E o EMOP precisa desses doadores voluntários para que a gente tenha condição de atender a população, não só de Parnaíba, mas do Piauí como um todo, com doação de sangue.